Sim Foi que nem um temporal Foi um vaso de cristal que partiu dentro de mim Ou quem sabe os ventos pondo fogo numa embarcação Os quatro elementos num momento de paixão Deus Eu pensei que fosse Deus E que os mares fossem meus Como pensam os ingleses Mel Eu pensei que fosse mel E bebi da vida Como bebe um marinheiro De partida Mel Eu Julguei que fosse meu O calor do corpo teu Que incendeia meu corpo a meses Eu Como eu precisava amar E antes mesmo do galo cantar Eu te neguei E três vezes cais Ficou Tão pequeno cais Te perdi de vista Para nunca mais Para nunca mais E a natureza Vira a mesa Vira a mesa Da razão Deus Deus Eu Eu pensei que fosse Deus E que os mares fossem meus Como pensam os ingleses Mel Mel Eu Eu pensei que fosse mel E bebi da vida Como bebe um marinheiro De partida Mel Mel Eu Julguei que fosse meu O calor do corpo teu O calor do corpo teu Que incendeia meu corpo a meses Como eu precisava amar E antes mesmo do galo cantar Eu te neguei E três vezes cais Ficou Ficou Tão pequeno cais Te perdi de vista Para nunca mais Eu te perdi de vista 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 A CIDADE NO BRASIL